...abstrato, ok? Aí vai ser criado, então, o hábito escuro aqui nesse processamento. Mas deixei isso pra cenas do próximo capítulo. Digo. Se a extensão vinculante desse tribunal, ele vai vincular, por exemplo, no STF? Não. Seria o único caminho. Claro que vinculará os demais casos nas turmas ou câmaras daquele tribunal. Aí é outra falha ainda no nosso sistema, porque não resolveu tudo. Olha que coisa interessante. O desembargador que trabalha na turma número 2, lá do TJ, é obrigado a seguir a decisão do plenário. O juiz de Taguatinga não é obrigado. Muito menos o Supremo Tribunal Federal. Ok? A vinculação aqui é só dentro do mesmo tribunal. Só dentro do mesmo tribunal. Não vincula o juiz. Porque senão a gente teria criado o direito norte-americano aqui dentro do Brasil. Ok? Não vincula o TJ do Goiás, não vincula o TJ de Minas, então a bagunça vai continuar existindo. A única coisa que eu vou resolver aqui é mais a eficiência. Porque bagunça ainda vai existir no nosso controle de funções. A possibilidade de ter decisões conflitantes em órgãos judicionais distintos vai continuar existindo. Ok? Certo? Segunda criação da Constituição de 1934, para tentar atender a essa questão, é o chamado papel do Senado Federal. No site da Constituição de 1934, para a송adilha dele. É o mesmo tempo que isso vai acontecer. Apoio da Constituição da Constituição de 1934, para ação de 1934, para ação de 1935, para ação de 1934, é a menor de 1534, para ação de 253, para ação de 153, para ação de 2535. E se couber, também coloca a questão do quórum. Qual quórum é exigido para declarar a inconstitucionalidade? Não. Maioria absoluta. Maioria absoluta. Maioria absoluta é maior do que maioria simples, não é? Então, mais uma vez, eu estou fortalecendo a presunção de constitucionalidade. Para declarar a inconstitucionalidade, eu preciso ter maioria absoluta. Então, essa é outra novidade trazida ali na reserva de plenário. Quando é órgão especial, turmas ou câmeras, são órgãos especiais? Turmas ou câmeras são órgãos fracionários. Órgão especial é equivalente ao plenário. O órgão especial é uma delegação do plenário para substituí-lo quando o tribunal seja muito grande, muito extenso. Ok? Papel do Senado Federal. Aviso que atualmente, artigo 52, inciso 10, da Constituição Federal. A questão aqui é o seguinte. Continuando com o André versus Nelson. O Nelson ganhou na primeira instância. O Nelson ganhou na segunda instância. Porque o tribunal declarou que a lei era... In. Tudo bem? Eu continuo insatisfeito. Eu, André, continuo insatisfeito. O que eu posso fazer? RESP. RESP pro STJ. Alegando o quê? Que lei federal. Não cabe RESP. Cuidado que muita gente sai da faculdade com essa falsa impressão de que do juiz eu subo pro tribunal, do tribunal eu subo pro STJ, e do STJ que eu subo pro Supremo. Pou, pou, pou. Do tribunal eu subo pro Supremo, quando a questão é constitucional. Até é possível que do STJ eu subo pro Supremo, mas eu vou te dizer assim, é um caso em um milhão. A possibilidade daqui pra cá. Claro que eu estou exagerando de um milhão, mas é muito remota essa possibilidade. A questão aqui é a interposição simultânea, se cabível, do RESP e do REL. E que se um prejudicar o outro, o Supremo decide que a gente cumpra o primeiro. Ok? No nosso caso não cabe RESP. No nosso caso, o que nós estamos vendo aqui é o quê? REL do Supremo. Pessoal, eu pulo o STJ? Pulo, porque o papel do STJ e do Supremo são totalmente diferentes na hora de julgar REL e RESP. Essa questão do REL e do RESP, a gente vai voltar a falar disso, mas ela despenta o recurso. Despenta. Ok? Provas da UAB, quase sempre é uma questão. Certo? Então, nesse caso, qual é o recurso? REL. Qual o fundamento? O tribunal declarou uma lei inconstitucional. Esse tribunal TJ, no nosso exemplo, TJDF, está meio que tirando a competência que a gente tem o Supremo. Não que ele esteja usurpando, mas quem deve dar a última palavra se uma lei é uma inconstitucional? É o STF. Entendeu? Entendeu? Então, o STF é chamado a decidir esse caso. Aí vem o STF e bate o martelo. Realmente, a lei é inconstitucional. A decisão do STF vale para quem? Estamos no controle de fúrgios. Tempados. Tempados. Hã? Tempados. Tempados. Chegou até ao STF? Até o STF. Ao? Não, ou. Até o STF. É porque a produção é a terra. Então, chegou até o STF. Beleza? Chegamos lá. Para todos. Porque todo mundo acha que vai até o STF. Eu e o Nelson conseguimos chegar até o STF. O STF decide. Se o STF vai decidir pela IN ou pela CON, não seria muito importante. Mas, no nosso caso, o STF decide pela IN. IN como institucionalidade. Relembrem que também se aplica para a decisão do STF o 481 Parágrafo Único. O que o 481 Parágrafo Único vai dizer? Que o julgamento vai vincular os demais casos. Nesse caso, vai vincular todos os órgãos nacionais do Brasil. Estamos falando do controle de impulsos, mas que vai ficar destrativizado. Vamos ver de novo o 481, ainda está aí na parte? Não. Não? Alguém ainda for no 481? Ficou? Está aí? A legação poderá ajudar. Olha, ainda está lá. Se seguirá o julgamento. Se for aponida, será lavada uma forma. Parágrafo 1. Parágrafo 1. Os órgãos tracionais, os tribunais, não se permitirão ao plenário ou ao longo especial. Quando já houver pronunciamento destes tribunais ou no plenário do Supremo Tribunal Federal. Então vai haver um efeito vinculante para os órgãos tracionais a partir da decisão do STF. Vai entrar na hora do RE. Para eu bater a porta do Supremo com o RE, eu vou ter que demonstrar que o meu RE é repercussão geral. Tem repercussão geral. Ok? Então, para a relação ao seu efeito vinculante, é? Mas mesmo quando não existia a repercussão geral, já existia esse efeito vinculante. A repercussão geral, na verdade, só veio para limitar o número de processos que vão chegar ao STF. Para que o STF veio aqui, só decida as causas mais importantes. Tá bom? Mas não muda nada isso aqui. Isso que já existia antes do artigo 45. Isso aqui foi criado lá em 98. Pela lei 9.756 de 98, a decisão do STF já vai ter efeito vinculante para os órgãos tracionais. Dos tribunais. Aí eu pergunto a vocês, o juizinho lá da primeira instância, continua podendo julgar diferente? Continua. Ok? A questão vai ficar meio inútil, porque se alguém recorrer e for para o tribunal, o órgão tracionário vai aplicar desse ponto Supremo. Tranquilo? Mas a decisão do Supremo, originalmente, tem efeito apenas inter-paz. Atingiu o André do Leuço. Só que o que o Constituinte pensou? Chegou até o Supremo, então qual a possibilidade de mudar essa decisão? Nenhuma. Já temos decisão do Supremo, não sei que qual o Supremo dá a sua opinião. Aí o Constituinte, então, pensou o seguinte. Vamos dar, estender o efeito inter-paz para todos. O papel do Senado sempre é esse. Então, está no Regimento do Supremo. Ao decidir pela inconstitucionalidade com efeito inter-partes, O STF manda um ofício ao Senado, comunicando a decisão. Comunicando a decisão. O Senado Federal, por iniciativa de qualquer parlamentar na Casa, requer, então, que seja votada a decisão do Supremo com o objetivo de estender a todos, ampliar a decisão a todos. Então, o Senado Federal, o Senado Federal pode decidir ampliar a eficácia pessoal, os efeitos pessoais. Os efeitos pessoais da decisão. O Senado Federal vai colocar isso em julgamento, dentro do Senado. Veja o que eu falo decidir, julgamento. Aqui o Senado não está fazendo um papel de órgão legislativo, não. Aqui o Senado está com uma atribuição atípica, atípica, como se fosse um órgão jurisdicional. A decisão aqui no Senado é atípica. Como é que ele faz? É através de qual instrumento que ele faz isso? Vamos colocar todas essas características aqui. Aviso já de antemão que todas as competências do artigo 52, todas as competências do artigo 52, inclusive no inciso 10, sempre o Senado vai fazer uma resolução. Todas as competências do artigo 52, o Senado faz resolução. Então, vai haver uma resolução 52, 10. Todas as competências do artigo 52, resolução, inclusive no inciso 10. Então, o Senado vai fazer uma resolução. Ok? Essa resolução vai decidir de forma discricionária pela extensão ou não dos efeitos da versão. Por estender ou não os efeitos da versão do Supremo. A decisão do Senado é discricionária. O ministro Marmendes, ele é adepto de uma corrente diferente e tem alguns servidores. O ministro Marmendes, ele fala que, na verdade, o papel do Senado seria vinculado. Porque caberia ao Senado apenas dar publicidade à decisão do Supremo. Ou seja, o Senado apenas estenderia automaticamente a decisão do Supremo. Mas, historicamente, nunca foi assim no Brasil, prevalece a corrente de que o papel do Senado, a análise do Senado é discricionária. Até porque o Senado vai votar uma resolução. E tem como eu obrigar os senadores a votar a favor ou contra? Não vai. Então, atualmente, não é vinculada à decisão do Senado. É discricionária. Ok? Então, o Senado pode suspender ou não a lei declarada inconstitucional. O que o Senado vai fazer é isso. suspensão da lei declarada inconstitucional. Se o Senado não suspender todo mundo que tiver problema pode ir para a Justiça e, se necessário, pode chegar até o STF e obter a decisão favorável. Então, vai haver uma repetição de casos. Vocês já vão saber que hoje, então, tem outro meio em que eu não vou precisar da decisão do Senado e vou conseguir atingir todo mundo do mesmo jeito. Qual é o outro meio? Vai haver uma repetição de casos. O que você vai poder fazer? Mas qual o instrumento que vai gerar a partir dos recursos repetidos? O que o Supremo vai poder fazer? O que o Supremo vai poder fazer? Súmula vinculante. Súmula vinculante. A súmula vinculante vai ter um efeito muito parecido com a suspensão do Senado. Por quê? A súmula vinculante vai vincular quem? Vai vincular o juiz de Itaguatíca? Vai. Vai vincular qualquer juiz de Itaguatíca. Então hoje em dia se o Senado cruzar os braços e não quiser suspender o Supremo pode editar uma súmula do efeito vinculante e ter um efeito semelhante equivalente. Ok? Ainda temos poucas súmulas vinculantes hoje em dia. Se não me lembra nós estamos com 32. Mas essas resoluções? Não. O Senado não faz muitas resoluções assim. Não faz muito. Mas vamos lá. Cuidado com a palavra suspensão. suspensão é diferente de revogação. E nós já sabemos por quê, não já? Primeiro, porque só pode revogar quem tiver feito a norma. Foi o Senado que fez a lei? Não. Ainda que seja o Congresso não foi o Senado. Ainda que fosse a lei do Senado a Constituição fala em suspensão e tem outra diferença. Qual a diferença? Suspensão retira a eficácia da norma. Ok? Enquanto a revogação atinge a validade da norma. Beleza? O efeito prático acaba sendo semelhante com o que a lei deixa de figurar, deixa de produzir efeitos. Mas são duas diferenças. Pode repetir? Posso. Primeira diferença entre suspensão e revogação. Revogação só vale para quem tiver produzido a norma. Porque revogar etimologicamente vem de tirar a voz. Então é como se eu estivesse desfazendo. Eu só posso desfazer o que eu mesmo fiz. isso é uma diferença. Segunda diferença. A suspensão atinge a eficácia da norma. A suspensão é uma paralisação de efeitos. Então a norma vai deixar de produzir efeitos. A revogação ela atingiria a validade. então eu estaria declarando que aquela norma é inválida. Também tiveria uns efeitos mas atingiria a validade dela. Então são coisas diferentes suspensão e revogação. Se falar que o Senado vai revogar a lei declarada inconstitucional pelo Supremo de Fatos. Ok? Vai suspender. Onde está a lei? Na verdade lei significa lei ou ato normativo. normativo. Poderia ser uma emenda constitucional? Poderia. Poderia ser um decreto autônomo do executivo? Poderia. Poderia ser uma lei delegada? Qualquer espécie normativa entraria aqui. Quer embora que eu estou criando lei entenda lei ou ato normativo. Outra coisa que não está expressa mas que a doutrina entende é que essa lei pode ser pode ser federal estadual ou do DF na competência de local distrital ou municipal ou do DF na competência municipal. É estranho porque o Senado é um órgão de qual âmbito? Federal, estadual, distrital ou municipal? federal. Só que o Senado aqui não está como órgão federal. O Senado aqui está como um tribunal da federação. Ou seja, o Senado aqui vai defender a Constituição contra leis de qualquer âmbito. Então, até chega mais no Senado essas questões estaduais e municipais e de vez em quando ele faz uma resolução suspensiva. é um pouco mais raro com as leis federais. Ok? Então, leis estaduais, distritais ou municipais também podem ser levadas ao Senado federal para que ele possa estender os efeitos da decisão do Supremo. Nesse caso, pode, mas falando só da inconstitucionalidade do Supremo, a dimensão de lei municipal ou pode? Qual o controle que nós estamos? Difuso. Difuso. A lei municipal pode chegar em controle difuso lá no Supremo? Pode. Lembra que o André e o Nelson estão litigando? Eu nem disse qual o âmbito da lei. A declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, distrital, estatual, federal pode ser feita pelo juiz, pelo tribunal ou pelo Supremo. Porque estamos no controle difuso. No controle difuso, qualquer norma pode ser objeto de controle de inconstitucionalidade. Desde que, claro, seja depois da Constituição. Antes da Constituição, o controle é de recepção ou não. A questão da declaração de inconstitucionalidade. Gente, a declaração, essa até está escrita na Constituição, tem que ser definitiva. Qual a diferença? Ou qual seria, então, a outra possibilidade? É diferente de uma decisão cautelar. É possível no caso concreto o Supremo dar uma decisão cautelar alegando a inconstitucionalidade da lei? Possível. É possível. Mas, não vai para o Senado. Cautelar não vai para o Senado. Tá? cautelar não chega ao Senado. Só chega ao Senado a declaração definitiva. Outra diferença, a decisão tem que ser de mérito. não pode ter sido uma declaração definitiva de ilegitimidade da parte, de interpestibilidade do recurso. o que mais que pode ser sem selo de mérito? De ausência de objeto. O Supremo diz, não, esse objeto já não existe mais, já foi revogado. não serve. Tem que ser uma declaração que analise o mérito, ou seja, que entra na questão principal da inconstitucionalidade. Ok? Não pode ser uma decisão que seja prejudicial do mérito. Então, a declaração definitiva de mérito só do STF pode ir para o Senado. Vamos entender de novo o seguinte, o André entra com a ação de despejo contra o Nelson. O juiz da primeira instância declara que a lei é inconstitucional e, portanto, o Nelson tem o direito de ficar no imóvel. Eu, André, me sinto resignado. Realmente, o juiz tem razão. Não quero recorrer. Passa-se o prazo do recurso, a decisão transita em julgado. Então, uma decisão de inconstitucionalidade pode transitar em julgado na primeira instância? Pode ou não? Pode. O juiz de Itaguatinga diz que é inconstitucional e transita em julgado. Por quê? Porque ninguém recorreu. Se quisesse recorrer, poderia. Aí, o juiz pega a decisão dele e oficia para o Senado? Então, nunca. Nunca. Só há ofício para o Senado quando a decisão tem a do STF. Então, tem que vir do STF. Beleza? E a última questão sobre essa questão do Senado é onde a Constituição está escrita. Na verdade, não é o último ponto também, falta um pouquinho. No todo ou em parte, aqui também cai muita questão em prova, no todo ou em parte, vem a seguinte dúvida. O Supremo declarou que a lei toda é inconstitucional. Pode o Senado suspender só um ou mais artigos da lei? Ou o contrário? O Supremo declarou que é só uma parte. Pode o Senado suspender a lei toda? Não. Quanto à extensão da declaração, a gente diz que o Senado fica vinculado ao STF. Só não entendi. Você lá em cima falou que é discricionária, que basta porque é vinculado. Então vamos de novo. O Senado é obrigado a suspender? Não. Mas quer suspender, pode escolher o quântum da suspensão? Não. Então o Senado não é obrigado a suspender. Mas caso queira fazer a suspensão, tem que seguir a decisão do Supremo. o quântum a ser suspenso depende da decisão do Supremo. Ok? Que pode ser inclusive aquela decisão de inconstitucionalidade sem redução de texto. Pode o Senado publicar uma resolução suspensiva dizendo assim, olha, é inconstitucional interpretar a lei dessa maneira. Eu tiro o âmbito normativo sem atingir o texto. Ok? Beleza. Passando para o lado de cá. outra característica ainda da decisão do Senado. A decisão do Senado é irrevogável. O que significa isso? A decisão do Senado não pode ser por ele revista. Muito cuidado que quase todas, a maioria das resoluções do Senado são revogáveis para o próprio Senado. O Senado faz ou o outro faz se ele quiser. Essa decisão do Senado o Supremo tem julgado o que é revogado. Qual o fundamento? O fundamento seria a segurança jurídica ou, na verdade, a insegurança jurídica que iria gerar. se o Senado decidir suspender, o que aconteceu com a lei? Perdeu seus efeitos para todo mundo, não é assim? A lei deixa de vigorar. Se o Senado pudesse voltar atrás e revogar, o que aconteceria com a lei? Voltaria a vigiência. Então, o Senado meio que estaria legislando sozinho se ele pudesse revogar. Então, o Supremo disse, olha, vai causar uma insegurança muito grande. Então, é irrevogável essa decisão. Ok? O Senado não pode voltar atrás da decisão. Se a senhora não é só suspensa, qual é a possibilidade de ela voltar a vigorar? Não, não teria a possibilidade de ela voltar a vigorar. Talvez, se o Supremo fizesse uma mutação constitucional, comunicação separada. Mas isso nunca aconteceu. É na prática. Ah, vamos para os efeitos temporais. Pois é, na prática fica igual a refugação. Efeitos temporais. Até aqui, a gente não tinha mexido em nada com os efeitos temporais. Até aqui, eu aviso que sempre se presumiu que a declaração de inconstitucionalidade atingiria a lei desde a origem. Seria retroativa. Então, aviso que, o Supremo decide pela inconstitucionalidade. Ainda matéria anterior, que a gente chegou até aqui. Qual o efeito da decisão do Supremo? Até, como tempo atrás, obrigatoriamente extinto. Extinto. Então, vamos supor que o Supremo sempre declara extinto. Oficio no Senado. Prevalece o entendimento da maioria da doutrina de que a decisão, a resolução suspensiva, a resolução suspensiva, gerará efeitos extinto. ou seja, aqueles que não participaram do processo, cuja a declaração de inconstitucionalidade não precisa retroagir para resolver o caso deles, eles vão entender que a lei é inconstitucional daqui para frente. Daqui para frente. Ah, mas se eu tenho um problema que é passado, que já aconteceu, vai para o judiciário. o judiciário vai poder dizer, resolver os efeitos da decisão. Notinha de rodapé. efeitos Presta a tua esquerda para o dinheiro também. Decreto 2346 de 97. Decreto 2346 de 97. Artigo 1º, parágrafo 2º. Desse decreto. Ó, escrevi lá no meio de vocês. São esqueminha visual de como é que funciona o controle de fluxo, a cisão funcional, o recurso extraordinário, a suspensão do STF. Eu gosto muito desse esqueminha de uma página. Tu pega uma esqueminha desse aqui, deixa eu colocar aqui também, tem lá no site, que você pode assistir depois se quiser pegar. Deixa eu fechar ali. Isso, tem lá no site disponível. Você pega uma esqueminha desse aqui, imprime e cola as paredes no armário, na geladeira, na televisão. Todo lugar da casa. Onde você passar, você vai vendo como é que funciona o esqueminha do controle de fluxo. Beleza? Então, assim, tem as setinhas, olha, se fizer isso, vai aqui, se vestir pela linha, vai pra lá, pode chegar no tribunal, o órgão funcionário faz isso. Então, você vai seguindo aqui o modelinho direitinho, coloridinho, tá? Já não, já viu? Porque aí fica mais fácil de entender essas coisas. Mas, voltando então aqui pro nosso caso, na administração do mundo federal, tem uma notinha de rodapé, dizendo isso, há um decreto. Essa notinha de rodapé caiu no concurso de auditor fiscal no trabalho. Quem é que era minha auditor fiscal no trabalho? Era tu, né? Pois é. Você caiu esse decreto, perguntado. Por força de decreto executivo na administração federal, a decisão de suspensão do Senado produz eficácia ex-tutra. Deu, adeus. Notinha de rodapé dos livros muito bons. Vamos falar disso. Muito, muito, muito bons. Você vê uns quatro anuais e tem cheio de pedidos. De um decreto do executivo. No executivo, os decretos têm força obrigatória, hierárquica. Então, o presidente editou um decreto dizendo assim, a administração federal, sempre que se depararem com o caso em que o Senado suspendeu a lei, tem eficácia retroativa. Ok? Se o Senado quiser editar essa resolução, vamos no eficácia retroativa. Discutivo. Parte da doutrina entende que sim. Não é porque eu coloquei aqui em maioria? Mas se o Senado der efeitos retroativos, o Senado pode estar invadindo função jurisdicional própria. Modular, né? Modular efeitos temporais. Então, é meio difícil da gente aceitar o teste. Nunca foi tentado, tá bom? Nunca tentava fazer isso. Mas eu não digo que é absurdo, não. Essa resolução é votada que você falou? Votada. Passa pela CCJ. Em geral, termina na CCJ. Pode haver em curso do plenário. Maioria simples. Fora do Senado, é maioria simples. Resolução dos arquitetores que não faltaram, não. Não, não sei. Pelo mundo eu não sei. De que era o gráfico? O novo desse método que você falou se faltar. Estava tendo a minha fiscal dos povos. Não, né? Não, né? Vocês teriam que me ensinar para saber. Diga aí o caso completo. Unificou em Goiás, Santa Catarina e... Quem unificou? Foi uma lei? Um decreto? Foi uma lei que estávola. Três estados tinham... Eles fizeram tipo um acordo entre eles. Não, ficaram três em duas. Pera aí, só um pouquinho, pessoal. Você tem que declarar em funcional, os incentivos fiscais que estão a estudar na final, né? Aí eles fizeram esses três estados, eles fizeram em funcional, baixaram a lei para eles também se importarem. Entendi. Aí estava gerando a linha fiscal. Tem que ser mais estados, então a gente tem a lei que está na igreja. Aí o Supremo declarou em funcional? Foi. Só que tem que declarar em funcional, em caso concreto, oficiou o Senado, o Senado fez a resolução. Perfeito. Resolução número? 72. Então pega lá, exemplo. Resolução do Senado. Votado, que dia? Ontem. Se estejou. Ontem? Se estejou. Perfeito. Número 72. Votado, vou botar aqui a referência.